Olá alunos queridos, olha só, vamos iniciar nossa aula de hoje nesse clima tropical, nesse clima de praia, nesse clima solar, porque hoje nós temos um assunto muito legal pra falar. Pela música, vocês conseguem adivinhar qual é esse assunto? Não? Ah, não acredito. Hoje nós vamos falar da grande barreira de Recife, ou a maravilhosa barreira de Recife, que em inglês nós chamamos de The Great Barrier Reef. O vídeo está sendo gravado, está sendo transmitido pra vocês, alunos do quarto ano A e alunos do quarto ano B do Articeb, e como eu disse, nós vamos adentrar nesse assunto sobre The Great Barrier Reef. Mas, antes da gente começar a nossa aula, como é que nós fazemos, meus alunos queridos que eu estou com tanta saudade, como é que nós fazemos nos começos das aulas? Que música é que a gente canta? Alguém se arrisca a dizer? Depois eu vou falar mesmo assim. Nós cantamos a nossa Hello Song, né? Que é a música de Hello, né? A nossa música que a gente canta pra iniciar as aulas. Então, você, aí na sua casa, nesse momento, afasta aí os móveis, afasta aí a cadeira, afasta aí o sofá e fique em pé pra dançar e cantar comigo, tá? Eu quero ver você empolgado, quero ver você cantando, quero ver você dançando, tá? Então, vamos lá comigo, nas palmas, pode ser? Vamos lá! Everybody say hello, say hello, say hello, say hello, everybody say hello, hello teacher. Everybody say hello, say hello, say hello, everybody say hello, hello students. De novo! Everybody say hello, say hello, say hello, everybody say hello, hello teacher. Everybody say hello, say hello, say hello, everybody say hello, hello family. Então, hoje nós vamos falar de uma coisa muito legal, né? Como eu já falei, já adiantei o conteúdo, né? Já adiantei sobre o que será. Mas antes de vocês pegarem o livro de vocês, antes de eu passar qualquer atividade, antes de eu falar qualquer coisa, eu vou mostrar pra vocês uns flashcards, tá? Eles demonstram, né? Eles mostram algumas das coisas que nós vamos falar, né? Alguma das coisas que nós vamos ver nessas aulas durante todo esse mês, né? Eu estou, assim, super empolgado pra conversar com vocês, né? Estou super empolgado também de ter essas aulas aqui com vocês. Nós sabemos que, infelizmente, né? Devidas às circunstâncias atuais, nós não podemos nos ver, né? Nós não podemos nos ver fisicamente, né? Não podemos nos abraçar, não podemos brincar também, né? De forma física, né? De forma pessoal. Mas nós podemos, sim, e devemos fazer tudo isso aqui, através dessas tecnologias, né? Eu estou com muita vontade de brincar com vocês, estou com muita vontade de dar um abraço apertado, né? De estar aí na presença de vocês também, né? Vocês são muito queridos, vocês são muito queridos, né? E eu sinto muita falta de vocês durante esse tempo. Eu espero que vocês também tenham sentido a falta da nossa aula de inglês, falta do tio Cairam. E hoje nós vamos começar nesse processo de suprir um pouco, né? Essa falta, essa saudade tão grande que nós estamos sentindo, tá? Mas já entrando agora no nosso conteúdo, nós vamos ver... Eu vou mostrar pra vocês agora alguns lugares muito legais, tá? Que a gente vai conhecer sobre a Austrália, né? Nesse conteúdo que diz respeito, né? A grande barreira de Recife, né? A maravilhosa barreira de Recife. Mas também nós vamos entrar em outros pontos turísticos que existem lá na Austrália. E também alguns temas muito importantes, tá? Talvez a gente não fale hoje, mas nas próximas aulas, né? Que serão todas as quintas-feiras, nós iremos sim dar continuidade a esse assunto. E aqui o primeiro é um dessert, tá? Isso aqui, gente, é um deserto, né? E eu não sei se vocês já foram a algum lugar, assim, mais deserto, né? Que tem, assim, muitas areias. Lá na Austrália tem, né? Esse local, esse local aqui é da Austrália. Mas aqui no Brasil nós também temos, né? Quem aí já foi aos lençóis maranhenses? Existem lugares como Rio Grande do Norte, né? No Ceará, se eu não estiver enganado também, que tem algumas áreas, assim, de deserto, né? Que são parecidas com deserto ou que tem essa geografia mais voltada para o deserto, né? E é um lugar muito legal, né? Um lugar, um ponto turístico. Muitas pessoas vão conhecer, muitas pessoas vão visitar. Como é também ali, né? Aqui tão pertinho da gente ali em São Luís, nos lençóis maranhenses. Aqui, gente, nós temos também uma floresta tropical, que ela é muito conhecida também na Austrália, né? Muitas pessoas vão fazer trilha, muitas pessoas vão conhecer mesmo, vão visitar pelo clima, pelo que ele é também, por esse local. E aqui no Brasil nós também temos, né? Por exemplo, na região amazônica, nós temos uma vasta vegetação, né? Nós temos tudo isso. E eu tô associando não pra dizer que, ah, tudo que a Austrália tem, a gente tem também. Não é bem isso. É mais pra gente ver, né? Algo mais voltado pra nossa realidade, né? Pra nós vermos que aqui na nossa realidade também nós temos algo mais próximos a nós, né? Assim como os australianos têm esses lugares incríveis, nós também temos outros lugares muito legais. Aqui, gente, são montanhas, tá? Essas montanhas, elas são conhecidíssimas, né? Muitas pessoas vão também, muitos turistas, né? Tirar foto, conhecer. Então é um lugar muito legal, tá? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade em um lugar como esse, né? No Peru tem muitos lugares assim. Acho que aqui no Brasil também tem. Mas essas montanhas, elas são muito visitadas, né? Até porque é um ponto turístico, né? São lugares muito bonitos. Então fica a dica aí. Quem quiser conhecer mais, coloca lá no YouTube, né? Pra saber como é fazer uma visita virtual, já que nós não podemos sair de casa. E aqui nós temos também, né? Uma área mais de praia, né? Uma área mais tropical também, né? Uma área mais solar. Não é nem tropical, é solar, né? Uma área mais solar. E assim como no Rio de Janeiro, né? Aqui nós temos aqui a Imperatriz, a nossa Cacau Beach, né? E assim como esses lugares que tem, né? Que tem praia, que tem mares. Mas lá também na Austrália tem mar, né? Tem local pras pessoas visitarem, né? Tem local pras pessoas banharem, né? Muitos turistas também vão assim como é aqui no Brasil. E também, né? Infelizmente, assim como aqui, assim como em vários outros lugares do mundo, existe na Austrália esse problema aqui. O que é esse problema? É o problema da poluição. Nós sabemos que em locais onde muitas pessoas vão, né? Onde muitas pessoas vão conhecer, vão visitar, querem ir lá tirar foto, querem ir lá aproveitar, há também a falta de cuidado, a falta de zelo. E isso é algo que atinge não apenas na Austrália, né? Mas também aqui no Brasil, em vários outros países, isso é atingido, né? Essa falta de cuidado, essa falta de zelo pelo planeta, pela natureza, por tudo, né? Uma falta de zelo consigo mesmo, porque tudo aquilo que a gente faz retorna pra nós. Mas agora, o flashcard, que é o... deixando esse assunto um pouco de lado, né? Vamos falar agora desse flashcard, que é o que a gente vai conhecer de fato na aula de hoje. que é a maravilhosa barreira de Recife, ou the Great Barrier Reef, tá? Repitam comigo, the Great Barrier Reef, the Great Barrier Reef, tá? A grande, a maravilhosa barreira de Recifes. Agora eu vou falar pra vocês um pouco, né? Sobre a grande barreira de Recife, né? The Great Barrier Reef, né? Esse great, né? Esse adjetivo que tem no começo dessa frase, né? Dessa expressão, ele pode significar grande, mas ele também, assim, geralmente, a forma como ele é utilizado, ele pode significar, no caso, maravilhoso, né? Por exemplo, se eu digo, this is great, né? Isto é maravilhoso. E esse great, aí, ele pode ser interpretado, né? Nós podemos, muitas vezes, utilizar ele no sentido de grande ou de maravilhoso, aí dentro desse contexto, né? A maravilhosa barreira de Recife, né? Barrier Reef. Barrier Reef, barreira de Recife. Então, essa... Quando nós falamos dessa maravilhosa barreira de Recife, a gente precisa ficar atentos, nós precisamos ficar atentos, porque alguns outros locais, eles chamam, né? Eles tratam desse mesmo local, desse mesmo ponto que nós estamos falando, como a maravilhosa barreira de Corais, ou a maravilhosa... Ou a grande barreira de Corais, né? Então, quando vocês ouvirem, né? Nos vídeos e virem aí também no livro de vocês, ou em algum vídeo do YouTube, né? Falando sobre isso, vocês já vão saber entender, né? Que se refere à mesma coisa, né? Esses dois termos dizem respeito a esse mesmo local que fica lá na costa da Austrália, né? E já falando aí, né, do local, como eu já dei... Aqui já iniciei, né? Como eu disse, essa barreira, ela fica lá na costa da Austrália, e pessoas de todo o mundo, né? Pessoas de todo o mundo saem de suas casas, né? Saem de seus países pra ir conhecer essa maravilhosa barreira de Corais, né? Com uma diversidade de peixes, né? Tem mais de 1.500 espécies, né? Catalogadas hoje, né? Pode ser que com o decorrer do tempo, né? Dos dias, dos meses, dos anos, né? Possam vir a ser catalogadas mais outras espécies, né? Novas espécies. Mas hoje em dia tem mais de 1.500, né? Tem aproximadamente 1.500 espécies. E é algo que também é muito legal de se falar, né? Algo que é muito interessante de se falar, é que a raridade de animais que existem lá é muito múltipla, né? Quando a gente fala que há muitas espécies, né? A gente precisa ter noção também, né? Ter essa consciência de que além dessas muitas espécies, muitas delas são raras, né? Muitas delas só existem lá. Eu fico imaginando que os peixinhos, né? E os animais marinhos, eles devem o sonho de qualquer animal marinho, de qualquer peixe, é viver lá na barreira de Recife. Porque é um lugar muito rico pra eles, né? Como assim muito rico pra eles? É um lugar propício pra que eles possam viver, né? A saúde dos peixes que vivem lá é uma saúde muito boa, né? É uma saúde que realmente acontece, porque eles vivem numa área que foi feita pra eles, né? Não é uma área que é tão poluída como, por exemplo, a gente tem conhecimento, né? De que muitos peixes morrem, de que muitos animais marinhos morrem por conta da poluição. Lá existe, é claro, há sim, porque como tem turistas, né? Que vão conhecer, que vão visitar. Então também, infelizmente, tem uma ou outra resquice de poluição, né? Um ou outro resquice de poluição. Mas assim, em termos gerais, né? Assim, no geralzão, o que acontece é que, na verdade, lá é bem mais cuidado do que outros lugares, né? Porque tem esse apreço cultural, né? Então, as pessoas que cuidam da Barreira de Recife, né? As pessoas que trabalham lá, cuidando e preservando, elas são muito atentas nesse sentido, né? Então, só pra explicar. Eu expliquei, eu falei tudo isso em português, né? Pra que vocês pudessem entender sobre o que eu estava falando, né? Porque agora a gente vai partir pra uma segunda, pra um segundo momento, né? Nesse segundo momento, a gente vai tirar algumas dúvidas, né? Nós vamos fazer uma atividade. Eu vou explicar pra vocês essa atividade que está toda em inglês, né? Uma atividade de interpretação de texto, uma atividade de compreensão, né? Espero que vocês possam entender também e que a gente possa ir fazendo juntos, certo? Eu vou tirando as dúvidas, eu vou explicar essa atividade, né? E aí, juntamente, nós vamos fazendo, certo? Vamos lá. Aí, aqui, nós temos o quadro, né? Como eu falei, e aí, como diz aqui na expressão, Read and complete the sentence below. Nós vamos ler e completar as sentenças abaixo. Então, primeiramente, nós precisamos ler, né? A primeira sentença diz o seguinte, The Great Barrier Reef is the biggest reef in the world. A maravilhosa Barreira de Recife é a maior, é o maior Recife no mundo, né? Biggest é o superlativo, né? De big. Big, que significa grande, né? Biggest significa maior, né? Não tem o mais grande, né? Mais grande não é correto gramaticalmente, mas tem o maior. E aí, seguindo, nós temos... The Great Barrier Reef is bigger than the entire country of Italy put together. A maravilhosa Barreira de Recife é maior, bigger, maior também. Só que esse bigger aqui, a diferença do bigger para o biggest, é que esse bigger a gente utiliza quando nós estamos fazendo uma comparação. Então, por exemplo, aqui nós temos bigger than the entire country, né? É maior que o país da Itália, todo o país da Itália, se colocados juntos, né? Se colocar a Barreira de Recife e a Itália juntos, a Barreira de Recife é maior. Então, esse bigger aqui, ele é para comparar. Enquanto o biggest não é uma comparação, né? É utilizado mesmo no sentido de maior, mas sem ser uma comparação com outro termo. Astronauts can't see the Great Barrier Reef from the moon, né? Esse termo aqui, ó, moon, moon, significa lua. Os astronautas podem ver a maravilhosa Barreira de Recife da lua. Então, como eu falei, né? Ela é bem grande, né? A Barreira de Recife. A quarta sentença. The Great Barrier Reef is the size of about 70 million football fields, né? A maravilhosa Barreira de Recife is the size. Size é o mesmo, tá? É o mesmo que 70 milhões de campos de futebol. Ele tem o mesmo tamanho de 70 milhões de campos de futebol. E aí, a quinta sentença. Recycling is a great way to help places like the Great Barrier Reef. Stay beautiful and its fish stay health. Tá? A reciclagem é um grande caminho, né? Uma grande forma, way pode ser forma, caminho, né? De ajudar, help, ajudar places, lugares, como a grande barreira de Recife a ficar bonita e os peixes, né? E os peixes, fish, stay health, né? Ficarem saudáveis. Essa próxima sentença, minha gente, se vocês observarem, tá sublinhado de uma cor diferente, né? Tem aí. The Great Barrier Reef is home to wide range of life. Including, né? A grande barreira de Recife é lar para uma diversa gama de vida, né? O que que é gama? Wide range of life. Diversa gama de vida. Gama é como se fosse uma grande variedade de vida, né? E aí ele inclui alguns nomes, né? Esses nomes aí, fish, sea turtles, giant clams, sea horse, sea snakes, nudge branches, stingrays, sharks, and main more. Main more é muito mais, né? Eu acho que não era para eu ter marcado main more, não. Mas até sharks, né? Que é esse último aqui, ó. Até sharks. Vocês irão pesquisar, tá? Vocês irão olhar no Google, tá? Digitar nome por nome, para poder ver como eles são, né? Digitar, what is fish, né? O que que é peixe. Aí depois digita sea turtles. Olha, eu falei. Falei que fish é peixe. Esse vocês já sabem. Mas aí vocês procuram, né? Sea turtles, né? O que que é isso? Aí vocês vão pesquisar um por um. E aí na sentença seguinte tem mais três nomes, ó. Whales, dolphins, and the gungs. Tá? Vocês irão olhar esses nomes no Google. E aí vocês vão escolher um para falar sobre, né? Vocês vão fazer no caderno. Vão escolher um desses animais aí marinhos. Para poder escrever sobre ele, né? Pode escrever em português. Não tem problema. Você vai olhar o que você gostar mais. Você vai pesquisar a história, né? Pesquisar sobre esse peixe. Sobre esse animal marinho. E aí você vai escrever no caderno, né? Com o cabeçalho bonitinho. Aí depois você vai fotografar e mandar na agenda do. Certo? Então essa segunda frase aí, ó. Ela tá dizendo que esses três animais marinhos aí, ó. Que eu não vou dizer o que que significam. Porque eles vão estar dentro da pesquisa, né? Eles podem ser vistos também na Grande Barreira de Recife. Aí a próxima frase. A mudança climática é possivelmente o maior perigo da Grande Barreira de Recife. E a última... A última sentença diz. A Grande Barreira de Recife é um... É um popular destino turístico com cerca de 2 milhões de visitantes a cada ano. Então aí a gente inserra, tá? É... Essa leitura do quadro. E o que que vocês vão fazer desse quadro, né? Primeiramente, vocês irão escolher um desses animais, né? Que estão aí marcados no meu... No meu... No meu livro, né? Tem aí no livro de vocês também. Pra escrever sobre. Certo? E aí, pra finalizar, o que é que vocês irão fazer, né? Aqui no... A atividade dessa página, ela pede que vocês completem... É... Essas sentenças aqui, ó. A, B, C, D e E. Tá? Vocês irão completar. Elas estão de acordo com as frases desse quadro. Então vocês vão ficar bastante atentos, tá? Pra poder ler isso aqui. E o que é que tá faltando aqui? Nesse espaço. Aí você vai na sentença aqui de cima procurar. Certo? Procurar qual é a palavra que tá faltando. Basicamente é isso, tá? É isso que vocês vão fazer. Eu vou... No caso, a atividade do quadro, né? Que foi a que eu pedi. Vocês vão escolher o animal pra vocês escreverem sobre. E depois vocês vão responder isso aqui. Certo? Esse foi o nosso vídeo, né? Essa foi a nossa primeira aula de inglês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou, assim, com muita saudade de vocês. É muito legal poder estar aqui, né? Falando com vocês novamente. Eu espero que a gente possa se encontrar o mais breve possível, né? O mais rápido possível. Pra que nós possamos matar a nossa saudade, né? Nos abraçarmos. Vamos poder nos abraçar já. E é isso. Bye bye. See you later. E é isso.